A gente vai embora e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo apodrece e a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve e some toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. A vida vai embora e as brigas, as grosserias e a impaciência serviram para nos afastar de quem nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora e todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a importância que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente vai embora e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes, vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente vai embora. A gente vai embora. Pois é, é bem assim. Piscou, a vida se vai. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Os viúvos se casam novamente. Andam de mãos dadas, vão ao cinema. A gente vai embora e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. As coisas que sequer emprestávamos são doadas. Algumas jogadas fora. Quando a gente menos se espera, a gente vai embora. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez perdoasse mais, risse mais, saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos, porque a gente vai embora o tempo todo, aos poucos e um pouco mais a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o pouco tempo que lhe resta? Que possamos ser cada dia melhores. E que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa passagem pela terra. Até porque... A gente vai embora. A gente vai embora.